Olá, qual o seu nome? Meu nome é Anderson. Anderson, quanto tempo você está desempregado? Dois meses que eu estou desempregado. Conta pra gente como que você conheceu a comunidade católica de Anovidas. Pelo RJTV, pelo blog do Lino Sob. Isso, foi lá no blog dele, procurou a comunidade, se inscreveu lá no site, recebeu encaminhamento. Pode. Vem participar de minha entrevista hoje. Isso. Qual a sua expectativa pra essa entrevista? Foi muito boa. Foi muito boa entrevista da canção da Anovidas Eada aqui. Isso, qual o conselho que você dá pra aquelas pessoas que estão buscando e até hoje ainda não conseguiu receber encaminhamento? Qual a mensagem que você manda pra elas? Pode acreditar que a hora chega. Eu sou bem rápido mesmo que eu consegui. Ter fé e esperança, né? Ter fé e esperança. Querido, desejamos pra você boa sorte. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família. Beleza.